Prefeito Bruno Reis, queria falar com o senhor sobre desafetação. No final do ano passado, foram desafetados, abre aspas, a possibilidade de mudar a utilização de 44 terrenos, 17 áreas verdes aqui da cidade de Salvador e muitas associações de moradores reclamam que essas áreas verdes, que o objetivo final do senhor com essa desafetação seria colocar à venda áreas verdes, inclusive beneficiando integrantes empresários do grupo político do senhor. Por que é que houve essa definição de fazer desafetação de 44 áreas de Salvador e qual a finalidade? Primeiro, essa é uma prática comum de todos os governos, nos últimos anos nós já desafetamos diversas áreas em cinco projetos que foram encaminhados, inclusive já tinha encaminhado um no início do nosso governo, o que é desafetar? É você pedir autorização legislativa para levar à alienação o terreno ou para incorporar um fundo imobiliário, ou seja, dar uma destinação pública para o terreno. Esses terrenos dos 44, 16 eram permutas com o ISS, por exemplo, aquele terreno ali da Praça Castro Alves, eram áreas que precisava, quando é, realizar algum tipo de intervenção. Na prática foram 28 terrenos. Apesar de estar lá destinado na sua utilização como áreas verdes, que é quando se institui um loteamento, 20% é destinado à prefeitura, esses terrenos não têm qualquer utilidade pública. Muitos deles antropizados, sem qualquer tipo de vegetação, por mais que esteja lá área verde, de verde não tem nada, está lá no barro, e não tem utilidade nenhuma para a população. O que é que a prefeitura faz? Vende essas áreas e permite construir unidade de saúde. Por exemplo, o primeiro hospital municipal que a SEMINETO construiu foi com recursos da venda de áreas que não tinham qualquer utilidade para a população. O centro de convenções foi no segundo projeto de desafetação e está lá o equipamento gerando receita para a cidade, negócios, atendendo turistas. Quando nós desafetamos essas áreas agora, algumas vão compor o fundo, outras não, vão ser alienadas. E aí, Silvana, com toda a tranquilidade do mundo, sabe quantas áreas esse prefeito aqui vendeu? 14. Sabe o que é que isso apurou de receita para o município? 9 milhões. Sabe quantas áreas eu desapropriei? 44. Sabe quantas foram essas desapropriações? 131 milhões de reais. Então, vendi 9 de patrimônio público, mas adquiri 131 milhões. Um grande exemplo está aqui próximo, o hospital Salvador, que ali foram 32 milhões de reais para construir um hospital. No Mané Dendei, lá no subúrbio, já foram mais 27 milhões de reais de indenizações e desapropriações para reassentamento das famílias. Eu estou falando aqui de 158 milhões de reais versus 9. Defendo e sustento isso com qualquer tranquilidade. Agora, se tem alguém que não quer que a área do lado seja vendida porque quer preservar o seu direito de vizinhança, compra a área, vai para a leilão. É uma concorrência pública. O prédio vai e compra. Você junta os moradores e compra. Agora, eu vou pegar uma área que não tem necessidade de construir uma escola, nenhum equipamento público. Vou vender para construir equipamentos públicos que precisam ser construídos. Tem alguma área dessas invadida? Não. 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 Dessas, especificamente, não. Mas tem diversas áreas da prefeitura invadidas diante das ocupações irregulares que tem na cidade que você não tem como desafetar. Até porque, se a área estiver invadida, não vai interessar ao privado comprar. Isso é um leilão público, é uma concorrência pública. Então, se a conversa está favorecendo A, B, C ou D, participa da concorrência. E aí, Silvana, para fechar, você vai entender. Esse terreno gera que receita para o município? Nenhum. Na hora que eu levo para a desafetação, entra o dinheiro da compra do terreno. Depois, vai transferir o terreno para quem adquiriu. Vai pagar ITV. Depois, ele vai construir lá. Vai gerar ISS da obra. Depois, vai vender, se for um prédio, para terceiros, cada apartamento. Vai gerar ITV individual. E depois, esses moradores vão pagar IPTU. Então, veja que benefício traz. E em uma cidade, que a gente precisa estimular um setor que gera emprego, que aquece a economia, porque o incorporador, quem empreende, quando constrói um prédio, precisa contratar uma empresa de publicidade para fazer a divulgação, precisa veicular publicidade aqui na rádio, na televisão e tal. Gente, se não for assim, não tem como administrar a cidade. Uma cidade que, infelizmente, é muito pobre, quando você vê a arrecadação per capita de Salvador comparada com outras capitais, nós estamos na 17ª posição. Então, como é que você pode incrementar sua receita aumentando sua base arrecadatória? Eu não posso só aumentar imposto. Diante da realidade atual brasileira, que já se paga uma carga tributária muito grande. Então, qual é a alternativa? É ampliar a base, ou seja, aumentar o número de contribuintes. Então, um terreno que não tinha utilidade nenhuma, não estava beneficiando o cidadão em nada. Olhe quantos benefícios ele traz. Desde a geração de emprego e renda, aumento da arrecadação da prefeitura, a possibilidade de você, com essa receita, construir equipamentos públicos. Então, faça esse debate com toda a tranquilidade, com toda a consciência. Não estou reinventando a roda. Não fiz nada diferente do que todos os outros que antecederam, me fizeram. E aí você chega em São Paulo, que você estava falando. Quando o Poder Público faz isso, lá a população aplaude. Acha que é importante, que é positivo, que vai gerar mais investimento. Ô, Bruno, pelo fato de ser ano eleitoral, tem prazo aí para que esses terrenos sejam leiloados? Nenhum. Nenhum. Inclusive, alguns já vão para leilão agora. E quem quiser, ou quem se achou prejudicado, quem quiser preservar o seu direito de vizinhança... É só comprar, então? É, participa. Junta com prédios, moradores, e compra. Não tem problema, ele vai deixar ela lá preservada. Então, um condomínio, que é um CNPJ, pode comprar o terreno do lado? Pode, a pessoa física pode. Qualquer pessoa pode é leilão. Ele instituiu, agora o leilão é lance, vai dar lance, vai lá para um leilão. Quem der mais leva? Quem vai ganhar com isso, gente, é o povo, pelo amor de Deus. Não tenho dúvida disso, não. Estou completamente convicto que fiz o melhor. E não é a primeira vez que eu fiz, não. Já fiz outra vez. Fiz no início do meu mandato. O Luizinho já fez. É a segunda vez que eu faço. E dos que eu vi, da primeira início do meu mandato, dos 22, só consegui vender nove. E vendi seis, que já estávamos afetados antes. 14. Quanto é que apurou, prefeito, desses 14? Apenas nove milhões. Quanto o senhor já incorporou ao Poder Público de Patrimônio, 131 milhões, com mais 27, de maneira, 158. Então, 158 menos nove, 149 milhões foram incorporados ao Patrimônio Público do Cidadão, com desapropriações que a Prefeitura realizou. Qual para me vender terreno que não tem utilidade? Claro, não tenho dúvida em relação a isso, não.